Estou condenado a não te esquecer Eu fui avisado, não pude me conter Cometi um homicídio com meus sentimentos Até meus princípios eu joguei ao vento No tribunal do amor fui julgado Você me condenou a viver humilhado É que dei amor pra quem não mereceu Tô pagando o crime de olhar nos olhos seus Você é longe dos meus olhos, perto do meu coração É uma vida bandida, sem destino, sem direção Você é longe dos meus olhos, perto do meu coração É pena de morte, não tem solução Estou condenado a não te esquecer Eu fui avisado, não pude me conter Cometi um homicídio com meus sentimentos Até meus princípios eu joguei ao vento No tribunal do amor fui julgado Você me condenou a viver humilhado É que dei amor pra quem não mereceu Tô pagando o crime de olhar nos olhos seus Você é longe dos meus sentimentos Você é longe dos meus olhos, perto do meu coração É pena de morte, é pena de morte, é pena de morte É pena de morte, não tem solução É pena de morte, não tem solução É pena de morte, não tem solução Obrigado.